Yahu! Chapéu americano, texana no pé Sem cowboy é pra quem pode, não é pra quem quer No som da caminhonete, só modão de viola E no retrovisor a imagem da nossa senhora O sistema é bruto, nós somos matuto Criado no lombo de cavalo chucro Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na toma da mão Galera do chapéu americano Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na toma da mão Galera do chapéu americano Tira o pé no chão Nois é cabra da peste, criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Capoclo afamado, criador de gado Respeita a classe que vem do sertão Chapéu americano, texana no pé Ser cowboy é pra quem pode, não é pra quem quer No som da caminhonete, só modão de viola E no retrovisor a imagem da nossa senhora O sistema é bruto, nós somos matuto Criado no lombo de cavalo chucro Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na toma da mão Galera do chapéu americano Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na toma da mão Galera do chapéu americano Tira o pé no chão Nós é cabra da peste, criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Capoclo afamado, criador de gado Respeita a classe que vem do sertão Rive na roça Pega nóis Pega a classe que vem do sertão Pega a classe que vem do sertão Obrigado.